NINHA TALIBAN TAMOS COMEÇANDO UMA GAMEPLAY HOJE ODE VAI ROLAR SÓ SANGUE NEDO SÓ SANGUE NEDO SÓ SANGUE NEDO NÃO CALMA DEURA PEDINH DEIXA EU SÓ DAR UMA MESSAGEM IMPORTANTE O RATÃO TÁ AQUI CONVOCANDO VOCÊ A PARTICIPAR DO GAME BLOOD É ISSO DAI COMO É QUE CÊ VAI PARTICIPAR NEDO? VAI LÁ E DOA SANGUE É SERIO VOCÊ PODE TÁ DOANDO SALVANDO UMA VIDA É MUITO IMPORTANTE ISSO DAQUI SÓ QUE É UMA CAMPANHA QUE A TEM BOX TÁ FAZENDO E... NÃO NIGO É LEGAL DOAR SANGUE NÃO É OU CLARO PÔ Importante PRA CARALHO SE VOCÊ PODE AJUDAR OS OUTRO PORQUE NÃO NÉ? ENTÃO SE VOCÊ É UM JOGADOR E QUER PASSAR O SEU SANGUE PRA OUTRO JOGADOR OU PRA MÃE JOGADOR PRA UM PAI JOGADOR PRA QUEM E TENHA UM UM TIPO DE RELAÇÃO OU CONVIVÊNÇA COM UM JOGADOR ESSA É A HORA NIGO E LEMBRANDO QUE VOCÊ DOÁ NO SANGUE QUER UMA CAMISA E O INGRESSO PARA A BGS E VAI VER O RATÃO LÁ TACOU? NÃO NIGO VAI VER NOIS LÁ PORRA MOLEZINHA MANÉ POOIS É POOIS É VAMOS TÁ LÁ ENQUANTO ISSO EU VOU PRECISAR DO UMA QUER DIR O 3K VAI PRECISAR DO UMA TRANSFUSÃO DE SANGUE QUE EU VOU INCHAR ELE NA PORRADA HAHAHAHAH OLHA O TEU BUNECO AÍ QUE VOCÊ TEM BOER VAI FICAR TORTIADO CALMA AÍ MANÉ CALMA AÍ RELAXA AÍ PORQUE NA MORAL VOCÊ PODE MANDAR A LITTLE BIT NO STREET FIGHT MAS O ATEL AQUI FICA NO IMPORTAL É, DEMOROU ENTÃO AH TU VAI BOTAR O LILL KIN SEM COMISO DO UMA AH NÃO 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 TÔ CHORANDO NÃO MAS TÔ CARACA O CARA LÁ O LILL KIN TRIBAL VÉI VÉ É MULLEQUE QUA A CARA DELE TODA PINTADA VAI VER SÓ MEU HERMEC TE ENCHANDO DE PORRADA EU SONHO AAAAAAAA TRENDA A FUZILLE NÃO PASSA POR CIMA RAPAIS É IGUAL UM TRATOR VE SÓ Tu é cheio de estrelismo Eu fico falando que é pra já bombardear logo o psicológico do combatente ele fica já tonteado BOLA NÃO Parece até o Waka do Wall Blacks VAMO VER Já tomou na cara Já começou Mas já Toma ai ó Toma ai Pirae 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 Vai da mole Vai da mole Vai da mole Tu ta ai só Que isso 3K BOLA 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 Vai da mole Vai da mole Bicho enrustida mesmo Toma ai ó Toma ai que ta meio parado o jogo Ta meio parado o jogo Toma ai Mas vai dormir Ai ó Então pique hein Toma ai Toma ai Toma ai Vai da mole 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 Não falei Para Muleke Foi Não foi Que isso mano Claro que foi Mas não Não É por que eu ainda não to na habilidade completa Ah tá Vai chegar na tua cara ó Na cara Para 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 calma ai Calma ai Porque eu pensei que defendia pra trás Ahham Eu to ligado Ta ligado como é que é? Não é foda, esse bagulho ai é foda mesmo Calma ai, agora Mas pelo amor de jeová Mano que é isso? Para! Para calma ai Para eu hein Que isso? Não calma ai Oh todo arrebentado Não calma ai Eu to precisando de sangue Eu to precisando de uma transfusão de sangue Não, tu não vai dar uma fantasia Não Eu não confio, tira a garganta Rapidinho cara Não dá nada não Olha ai Ali Vai precisar da transfusão de sangue ai Ta passando mal Olha o olho dele Eu acho que ele ta com a gengivite muito forte Ai esse cara ai ta com a gengivite muito forte Vou mandar pendurar minha bolsinha de sangue aqui que deu merda Calma ai Calma ai que eu já vou começar minha transfusão de sangue aqui Não escolhe o que não, na moral Ai Ô Aman, tira essa parte agora que eu vou falar Olha só mané, eu deixo tu escolher meu boneco Vai lá Não, não, para Mano, não tira não Porque eu quero realidade aqui Minha bolsinha de transfusão de sangue Então eu vou jogar com boneco Eu vou jogar com boneco fraco agora Beleza? Eu to triste com você porque você falou que não sabia jogar Mortal Kombat Eu vou jogar com boneco fraco Vou jogar de Keino Beleza? Eu vou jogar de Scorpion Não, Keino não é fraco Ah não? Então eu vou jogar de Jax Jax é fraco Com esse braço ai de metal? Então pera ai, então eu vou jogar de mulherzinha então Milena Não, Milena é foda Não, calma ai Não, Milena não nego Então tá, então olha só Uma moça Bota o alien O alien Já é, já é O alien Pronto Mano, eu to o level Level 18 Que que tu é? Tu é level 30 cara de pau Olha lá Porra É porque eu to meio tempo que eu no jogo Aí eu to uma porra Não, calma ai, calma ai não Toma ai filha da puta Ó, o alien, o alien não O alien é um bicho né véi Tu que escolheu porra Ih deu mole Ih deu mole Pega fogo ai ó filha da puta Pega fogo ai ó ordinário do caralho Eu não sei fazer nada de alien mané Bem feito, não sabe fazer nada de alien Tu sabe que eu sei? Que? Eu sei pra caralho de Scorpion Ele foi na rasteira né Ai caralho filha da puta Toma ai ó Vai ó Mordeu, nossa Porra Caralho Arrancou pedaço ali mané Toma Toma ai see 里 To ligado Mas é porque eu me esqueci os combos, nego, eu me esqueci... Toma, é só um cabeçadão. Ai, viado! Oh, eu não gosto do negócio! Cara, mandou Mortal Kombat 1 ali, hein? Mandei Mortal Kombat 1, tu viu, né? Aquele era o deveras melhor combo da Eva. Ai! Ah! Me esquecei, porra! É bandido, hein? Toma. Eu sou bandido, eu sou bandido. Mandão, ai! Toma aí, desgraça! Aê, desgraça! Aê, desgraça! Aê, porra! AAAAAAAA! Puta que pariu, mando nessa porra, rapaz! 20 anos de curso! Aê, ó! Moleque, tu tá fudido esse round agora, eu vou te machucar. Não, então, para! Vai machucar não! A gente tá só brincando, nego! Pega a descosta e vai e chimbica, chimbica! Mano, para eu, hein? Para eu! Ei, para! Tá roubado, nego! Dá aquela porrada! Caralho, que mentira, mano! Me tira, não! 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 Vai! Calma aí! Porra, não deu! Não pegou meu cabeçadão, vai! Ai, filha da puta! Vai nada! Vai nada! AAAAAAAA! Ah, não deu! Ué! O que aconteceu? Eu te enganei! Eu te enganei! Eu quero revanche agora! Eu te enganei, velho! Porra, tu caiu meu peixe, mano! Tu viu o velho ficar dançando depois, tu viu? Tu cara trocando de lado assim, moleque! Caralho! Tu ficou parado! Tu largou o controle, meu amor! Eu larguei, larguei! Entendi nada! Mano, isso aí são táticas de campeonato, nego! Entendi, entendi! Eu fiz que pegou o golpe, mas não pegou! Já deu no contra-etaque, a pessoa pensou... Ih, tu pegou revanche, nego! Vambora! Não peida não, irmão! Não, não tô peidando não! Tu que tá indo! Tá sim, pô! Não, eu acho que era justa a gente escolher o boneco, nego! Para de chorar! Tá velho pra ficar chorando aí, cara! Não, eu não tô chorando, nego! Tá sim, pô! Só tem uma parada justa! Sai, sai, sai! O bagulho aqui é doido, irmão! Para, para, para! Apanhando igual foi ladrão! Ah, é? Vai, pessoal, bora! Que isso, hein! Aqui é ratão, mano! Aqui é ratão! Ó, vai morrer agora! Vou morrer, não! Vou morrer, não! Vai! Morreu, ó! Não, não! Calma aí! Não, 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 não! Não, 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 não! Tem outro round! Tem outro round! Vai! Vai ser que tem outro round! Mas esse daí foi roubado, nego! Entendi! Porra, cara! Porra desse rabo aí, mano! 20 metros de altura! Pega do outro lado da tela! Porra do rabo! Ah, mentira! Ah! Como assim não dá nada, pô! Olha o bom combal! Porra! Nem doeu, cara! Olha lá! Nem doeu, né? Puta! Pô, vou pegar, hein! Vai pegar, não! Vai pegar, não! Vai pegar, não! Ai, tomei! Ai, tomei uma ganchão! Toma! Toma! Porra! Dizem na tua cara, hein! Pissarão! Vão! Vambora, ratão! Vambora que tu tá na mente, viado! Vambora! Tu bagulho tá doido! Vem, então! Vem, então! Vem, então! Vem, então! Não acreditei! Ih! Que subiu, não! Olha! Rabiscou, mané! Nossa! Não, não, não! Rabisca, não! Esse rabo é dele, mano! Ai, ai, ai! Minha cabecinha! Não! O rabo dele! O rabo dele rouba demais! Mordina! Ai! Ai! Penetrou na minha cabeça, nego! Ai, na moral, que eles são os dois que estão lutando um lado, outro lado da ponte! Eu, eu não sei, cara! É o Rain e um cara cheio de fogo aí! É o Tocha Humana do guarda! É, o Tocha Humana! Fantástico! Oh! Oh! Não, 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 nego! Não! 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 Mano, quer não? Caralho, falhou! Palhaçada! Porra! Esse rabo aí, mané! Esse rabo aí, nego! Vai morrer! Vai morrer! Não, não, não! Amor, não, nego! Ó, vai morrer escroto pra caralho aí, ó! Morre aí, soltar aí! Mentira que você sabe o fantástico! Não, tu tá com a revistinha aí, nego! Super Game Power, rapaz! Super Game Power! Não, tu tá com a Super Game Power aí, nego! Ficou só o Strogonoff ali, ó! Ficou só o Strogonoff ali, ó! Olha lá! Ficou só o Strogonoff, ó! Bota agora só um creme de leite, agora a mostarda bota na panela e ele tá pronto! Olha lá os caquinhos! Eu tenho que treinar mais, eu tenho que treinar mais pra... Não! Calma aí, não, quero outro, tá? Não! Escolhe, escolhe aí! Tem que trazer mais versatilidade, eu vou de Quanti, nego! Aí não, eu tenho medo, mano! É Quanti... Não, Quanti é foda! Então eu vou ser obrigado a ir de... Kung-Din! Não, para! Tu faz jogado com... Não, Dino, véi! O Dino é cheio dos combos! Eu vou de Quanti porque eu quero aprender a jogar de Quanti! É diferente, nego! Então tá, eu vou jogar de... Vou jogar com... Vou jogar de Tanya! Não! Tanya é ruim, pô! Vai! Tanya é ruim! Tanya é meio ruimzinha, vai! De Tanya! Então tá, Tanya, vai! Não sabe jogar de Tanya nem se arrombar! Ah, mano! Kuto, joga essa porra todo dia, Igor! Tu tem que levar as meninas pra escola pra poder ficar jogando Mortal Kombat! Eu odeio esse jogo, cara! Sem sacanagem! Na moral, se eu jogo do que tu joga... Ah, ô! Como? Isso? Não sei! Eu nem pôs de luta, mas olha como é que eu fico pra te enfrentar! Olha lá! Na moral! Toma um caveirão! Toma um caveirão! Toma um caveirão! Toma um nada não! Só abaixo mesmo e nada danado! Toma um baixão! Ah, não! Mas pelo amor de Cristo! Que quantia é treta, hein! Hum! Uou! Calma aí, meu irmão! Porque aqui é retão, porra! Duas amiguinhos mexendo do ladinho! Vai pro truque do inferno! Aparece embaixo! Pega ali no pescoço! Nossa! Já era! Isso aí nunca mais levanta da vida a cama! Caralho! Quando eu pego assim, filho, já era! Entendi! Tá roubando! Porra, não pegou! Eu continuo! Ficou muito parado! Quando joga magia! Tu viu? Você é mó otário, rapá! Porra! Ó, ganhou o primeiro round, hein! Ah, não! Calma aí! Eu vou ganhar isso! Pô, tá simbica meia noite, hein! Iiiiiiii! Parou! Eita! Chegou com o medão de sapatão, nego! Calma aí! Olha lá, olha lá, olha lá! Iiii! Acho que ele não dói! Não! Acho que esse aí tá com sono! Ele tá com sono! Acho que ele quer dormir! Ó! Esperto! Calma aí, calma aí! Opa! Não! 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 Porra, bicho! Ah, mas você já acabou! Ah, não! Aconteceu muito ruim, gostei não, nego! Mas tá não? Calma aí, calma aí! Ah, tá não! Tá de sacanagem do sapatão da piranha! É só da facção, não é mesmo? É da facção, é! Eita! Mas por quê? É partido double, velho! O mais legal é que é a simetria! Olha como tá cortado no meio certinho, mano! Olha lá! Tá sangrando um pouco ali, cara! Tem que pegar um band-aid! Olha ali, ó! Tá dodói! Tá na minha bolsinha de sangue aqui de novo! Tá meio machucado ali, cara! Tá meio machucado! Rapaz, eu tô sentindo que eu vou ter que treinar um pouquinho! No Street Fight até que eu treinei bastante! Mas assim, eu não sabia que você se comportava desse modo no Mortal Kombat, né? Então eu vou jogar com o boneco bem fraco agora! Vou jogar de Takeda! Eu vou jogar? Não, Takeda é foda! Takeda é fraquinho, cara! Então tá, eu vou de cortar o campo! Eita! Quer ser deus de quê? A guerra é mais violenta, olha aí! Guerra é boa! Você é o da guerra! Lógico que você é o da guerra! Eu vou pegar esse bichinho aí japonês, mas meu irmão eu vou chacoalhar ele no reboco! Será? Corta o cânio é tipo como se fosse o Leo Stronda do Mortal Kombat, tá ligado? Entendi! É mesmo, mas é mesmo! Eu não lembro como é que as... Não é que eu não lembro, é que eu não sei mesmo fazer as paradas aqui do Chico da Cobra aqui! Vem! Ah, não sabe, né? Não sabe, né? Ah, tomara sua! Eita! Caralho! Tu pula pra caralho, hein! Só vou, né? Ô, negocio! Se eu jogar com o meu cânio não, deixa eu ver aqui qual que chuta, velho! Deixa eu ver qual que chuta! Meu sangue tá caindo aqui! Vem! Qual que chuta? Vem! Vem qual que chuta! Calma aí! Calma aí! Rapidinho! É esse que chuta? Esse aqui dá tipo uma bola! Uma ova depois! Calma aí! Calma aí! Porra! O 3K! Caralho! Que cara! Que cara! Tomara no cu! Eu vou te encher de porrada! É agora! Vai, corta o cã! Eu escolho você! Toma! Caralho! Eita! Serrou, viado! Dói! Porque ele é birta! Toma! Olha! Tô sangrando, cara! Cinela grande! What? Porra! Corta o cã é bom, hein! Na 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 na! Eu estou... Ué! Mas que porra foi essa! Mas que porra foi essa! Corta o cã! Eu... 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 Eu me... Eu me... Mas que merda foi essa, mano! Eu passei a lambida no meu peito e morri! Não, para, nego! Eu... Puta que pariu! 20 anos de porra! É! Mas não quer fazer, não, mané! Mas não quer fazer. Eu que não estou conseguindo fazer é nada! Ih! Passou lambida! Tirou mais sangue aqui! Perfecto cara Não, 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 não Caralho Bota pra repetir ai meu, meu controle deu uma desconectada É eu acho que isso aqui não valeu né cara Não valeu porque eu não sabia os comandos né É foda, é foda Não, ficou esse trogonof de novo Mas eu entendo você Realmente, vamo botar de novo Não, isso aqui não valeu, isso aqui foi Não, não valeu, a mano bota ai que não valeu A etiqueta de que não valeu, agora valeu Mas esse boneco ai tem uma porra dessa chicota ai É foda, é pô Tu tem uma porra de uma vareta, uma espada do caralho ali Mas não fala nada não né Eu fico passando no meu peito e morrendo sozinho É mas esse tu é burro Não tem nada com isso, eita Desculpe ai por te chamar de burro cara Calma ai Eu não quero tacar uma agulha esse arrombado Desse taquê da filha da puta Ai Fala mais Ai Eita porra, eita porra Não, 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 sai no baile Toma um ganchão aqui no queixo Eita Nossa Eu puxo depois eu mando de volta UUUUUU Aê Eita Ai meu pescocinho Isso ai Eita Ai fiquei sem nariz mano Ta abrindo muita guarda Ta abrindo muita guarda To mesmo, to mesmo, to mesmo, dando mole Vem cá ratão Caralho, caralho Vai perder a escanela Não, 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 não Ah não morre Não tomou quer dizer Bom, vai morre assim que assim é legal Vai Quebrou ó Ih Ai O carro ta com sono Ele foi dormir Eu vou escolher Eu tenho que precisar ficar triste na gameplay Vamos só mais uma Mas é só a outra Só mais uma Só mais uma Não, mas pelo menos eu vou escolher o Scorpion agora Isso Por que? Vamos fazer uma luta A gente podia fazer uma luta clássica Sub-zero e essa Scorpion Que que tu acha? Boa, boa Demorou, demorou Toma ai o lado bom Vai pegar fogo? Para, para, para Tu tem um combo ai da maquina mano Ligado Toma Patatô Eita capeta Patatã Ó Vai dar mole Vai dar mole Vai dar mole Eita não falei que ia dar mole Toma Liga ai não To na concentração nego To na concentração Caralho tomou um chutão rodado Ah mano, amor Morreu em Não, não, não Não Morreu em Toma demais Porra do subseto tem um 100% ai né meu Do, 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 do Esse 100% foi foda mesmo Porra, capei Porra, capei Caralho Caralho Ah, errei também Caralho Cara, tomou um chute Esse jogo é muito fodido cara Ah não, 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 não! Porra! Vamos um gancho. Vai, vai dar molho. Não dá molho nada. Vai dar molho, fica esperado. Vai a cabeça, vai a cabeça. Não, 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 não. Que diabo foi isso? Que diabo foi isso, porra! Quebrou, velho? Ih, caralho. Ih, gi'n mesmo aqui, rapaz. 3K, 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 3K... O que aconteceu? 3K, 3K, 3K... Deu merda aqui, viado! Puta que mariu! Quebrou! Caralho, viado! Caralho, viado! Que que tu quebrou, cara? Mano, eu não vou gravar mais gameplay! Caralho, mano! Que que eu faço? Quebrou um monitor, mano! Puta que pariu, mano! Puta que pariu, mano! Calma aí, deixa eu tirar aqui pra filmar, mano! Quebrou o monitor, deu um soco no monitor, cara! Não! Olha, caralho! Agora ele trouxe o espelho! Caiu os dois monitor, viado! Caiu os monitores no chão, cara! Caralho, moleque! Olha pelo lado bom, vai dar like pra caralho no vídeo, porra! Essa porra vai ficar viral, olha o lado bom! Mano, como é que eu vou gravar vídeo arrombado? O lado bom que vai ficar viral, porra! Caiu aqui, mano! Puta que pariu! Quebrou o monitor! Caralho, quebrou o monitor, mano! Quebrou mesmo, cara? Quebrou! Ele caiu em cima da parada aqui! Ah, velho! Não, não! Quebrou, mano! Quebrou, mano! Então, agora tem duas campanhas, ó! Uma pra doar sangue e outra pra ajudar o ratão a arrumar outro monitor, mano! Porra, quebrou o porra todo aqui! Quebrou o suporte ali! Mas meu suporte quebrou sozinho! Eu não tava batendo no suporte! Entendi! É, não tava não! Besteira isso, né? Caralho! Arrastou os fios tudo! Tomara que o outro monitor não tenha quebrado também! Vé, nego! Eu vou pro inferno, cara? Será? Acabou o vídeo aí! Valeu, negado! Deixa aqui o like aí! Deixa o like, porra! O cara quebrou o monitor, mané! Porra! Ah, velho! Fiquei triste! Valeu, negado! Tio Sou! Não esquece de visitar o canal do rio! Mano, tô rindo pra não chorar, velho! Acabou! Acabou o clima! Tio Sou, mano! Tio Sou, mano!